Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo vou falar algumas novidades e notícias super importantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Tipo assim, pra começar, eu quero falar de uma polêmica muito grande envolvendo esse passe de batalha e o método de você avançar ele, tá ligado? Tipo assim, todo mundo sabe que no primeiro capítulo do jogo, né, ou seja, nas 10 primeiras temporadas, você upava seu passe de batalha através das categorias e o seu nível da temporada era upado somente com a experiência. Ou seja, o seu nível da temporada não tinha nada a ver com o nível do seu passe de batalha, correto? Mas agora, nesse novo capítulo 2, você upa seu passe de batalha através da experiência também. Ou seja, o seu nível da temporada é o mesmo aí dessa categoria do passe de batalha. Só que, claro, antigamente era muito difícil, né, você chegar no nível 100 da temporada, agora tá um pouco mais fácil por conta disso, você ganha muito mais experiência. Mesmo assim, o pessoal, né, fez alguns cálculos e percebeu que vai ser muito difícil você chegar na categoria 100 desse passe de batalha, por isso a galera tá tão revoltada. Olhem só esse post publicado no Reddit pelo usuário Pink Queens. Ele colocou o seguinte, que no total, nós vamos precisar de 7.640.000 de experiência para chegar na categoria 100 desse passe de batalha. E um detalhe, é que todo o nível dessa temporada, você precisa upar 80.000 de experiência. Não importa se você vai upar do nível 1 para o nível 2, do nível 10 para o nível 11, do nível 99 para o nível 100, todo o nível, você precisa de 80.000 de experiência, tá ligado? E nessa temporada, teremos no total nove conjuntos de desafios semanais. Dois deles já foram liberados nessa primeira semana, desafio Novo Mundo e desafio Mar Aberto, e mais sete ainda serão liberados ao longo das próximas semanas. E cada conjunto de desafios contém 11 missões, e cada missão você consegue 14.000 de experiência. E todo dia, nós podemos conseguir no máximo 24.000 de experiência através das medalhas, do quadro de medalhas, e você também consegue experiência através das partidas. Você ficando no top 10, eliminando oponentes, dando assistências, abrindo baús, abrindo caos de munição, enfim, qualquer coisa que você faz, você ganha experiência também. E por isso, um detalhe bem importante, é que esses cálculos aqui não são 100% corretos, afinal, na cada partida, você ganha uma experiência diferente, e mesmo assim, dá pra ter uma noção muito boa, né, quão difícil é você upar o seu par de batalha nessa temporada. E olhem só, essa season vai durar apenas 54 dias. É uma temporada bem curta, ou seja, vai ser mais difícil ainda você upar o seu par de batalha. Então olhem só, mano, se você completar todos os desafios de todas as semanas dessa temporada, você vai conseguir no total 1.386.000 de experiência. É muito pouco, porque como eu disse antes, pra chegar no nível 100, você vai precisar de 7.640.000 de experiência, é muita diferença. E se você completar todas as medalhas do quadro de medalhas de todos os dias dessa temporada, você consegue no total 1.296.000 de experiência. É claro que ao longo dessa temporada, podem ter, né, eventos que você consegue mais experiência e tals, mesmo assim, como dá pra ver, é muito difícil de você chegar no nível 100. E ele colocou aqui também um detalhe importante, que, por exemplo, uma boa partida do modo equipe tumulto, você consegue mais ou menos 6.000 de experiência, né, você fazendo 20 kills, mais algumas assistências, abrindo baús e tals, ou seja, 6.000 de experiência é muito pouco, mas como eu disse antes, né, pode mudar, claro, de partida pra partida. E uma partida de modo equipe tumulto dura mais ou menos 20 minutos, ou seja, mais ou menos 3 jogos por hora, tá? Então olhem só os cálculos que ele fez aqui. Se você não fizer nenhum desafio nessa temporada, nenhum desafio mesmo, você vai ter que buscar toda a experiência, né, somente jogando. E pra fazer isso jogando, você tem que jogar demais, olhem só. Você tem que fazer no total 141.000 de experiência por dia. Isso dá mais ou menos 24 jogos por dia, no caso, né, partidas completas de 20 minutos cada, ou seja, mais ou menos 8 horas por dia jogando. É muita coisa. Agora, se você completar todos os desafios semanais dessa temporada, você vai ter que buscar no total 6.254.000 de experiência, né, somente jogando. Ou seja, mais ou menos 115.000 de experiência por dia, o que equivale a 20 jogos por dia, a mais ou menos 6 horas e 40 minutos jogando diariamente. Manos, é muito tempo jogando. Agora, outro exemplo. Se você completar todos os desafios semanais e completar todas as medalhas de todos os dias dessa temporada, você vai ter que buscar no total quase 5.000.000 de experiência somente jogando. O que equivale a mais ou menos 91.000 de experiência por dia, a mais ou menos 16 jogos por dia. Então seria 5 horas e 20 minutos jogando diariamente, né, completando todos os desafios e medalhas ao longo dessa temporada. Então, mano, na melhor das hipóteses, você vai ter que jogar diariamente 5 horas por dia pra conseguir chegar no nível 100 dessa temporada, o que é um absurdo. É um absurdo e a galera tá realmente muito revoltada. Como eu disse, né, é claro que esses cálculos não são 100% corretos, mas já dá pra ter uma noção muito grande disso. Eu, por exemplo, nunca vou chegar no nível 100 se de fato for assim, tá ligado? Pode ser sim que em breve a Epic Games mude a situação, mas por enquanto eles não falaram nada a respeito do assunto. E na minha opinião, isso tem que mudar, porque eu acredito que se continuar dessa forma até o final da temporada, 80% do pra mais da comunidade não vai completar esse par de batalha. Porque, mano, pra isso, né, como eu disse antes, você tem que completar todos os desafios semanais, completar todas as medalhas diárias e ainda mais jogar 5 horas por dia, o que é muita coisa. Tem gente que trabalha, gente que estuda, não tem tempo, né, pra jogar tudo isso diariamente. E lembrando que é acumulativo. Então se você, por algum acaso, ficar um dia sem jogar no outro dia, você vai ter que jogar 10 horas, o que pra mim é um absurdo, tá ligado? Então Epic Games, se liga, porque de fato isso tem que mudar. Pode ser que ao longo da temporada eles lancem alguns eventos com desafios que você consegue mais experiência, mas como deu pra ver esse passe de batalha, tá muito mais difícil de ser upado do que os passes das antigas temporadas. E tem muita gente comentando que agora tá muito fácil de você upar os seus níveis. Mas, galera, lembrando que isso é por conta de você descobrir novos locais do mapa, tá? Agora, né, quando você descobrir novos locais, você ganha muita experiência. Então você upa bem mais rápido agora no início. Mas logo depois que você completar todo o seu mapa, você vai perceber que o seu nível de passe vai dar uma bela estagnada por conta dessa mudança de progressão. Então deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa mudança ou não. E eu acredito, né, que a maior parte não gostou, porque tá muito mais difícil agora. Mesmo assim, é claro, quero saber todas as opiniões de vocês. E se tiver outra novidade a respeito do assunto, eu vou trazer aqui no canal, beleza? E bom, manos, agora trocando de assunto, eu quero falar sobre o Halloween. Se você não percebeu, hoje já é dia 18 de outubro, ou seja, muito em breve vai começar o evento de Halloween no jogo, né? Com certeza muitas skins vão ser lançadas. E algumas skins antigas de Halloween já estão começando a voltar na loja. Ontem, por exemplo, voltou a skin do Cabeça Oca e a skin do Zé Abóbora, né? Duas skins épicas, cada uma custa 1.500 bucks. Então tem grande possibilidade de outras skins voltarem ao longo desse mês também. O Caveirão possivelmente vai voltar, a Ghoul Trooper pode voltar nesse ano, tá? Fiquem ligados. E a Foice, uma picareta que muita gente gosta, com certeza, eu acho que vai voltar também super em breve. E lembrando que agora já é final de semana, né? Hoje é sexta, amanhã é sábado. E geralmente no fim de semana, lança alguma coisa nova, alguns itens legais, chegam à loja. Ou seja, eu tô com um pressentimento muito bom da loja desse final de semana. Quem sabe alguma coisa interessante vai aparecer super em breve, né? Mas é claro, nada confirmado por enquanto. E se você quiser comprar algum item da loja me apoando, eu vou ficar muito feliz de verdade se você colocar o meu nick, né? BKS Vagavs, na opção apoia o criador da loja. E manos, todo mundo sabe que é porque games adora colocar vários easter eggs e coisas secretas escondidas no meio dos trailers que eles anunciam, né? E tipo assim, tem uma cena do trailer dessa temporada que eu achei muito importante trazer aqui no canal. Que possivelmente ela mostra uma grande mudança no mapa no futuro, um novo consumível, um novo item, e até mesmo o retorno de um veículo no jogo. Exatamente. Olhem só, nessa cena, aparece a skin do Slurp, que é uma skin despada de batalha, que tá pegando água do rio do mapa. Só que essa água está contaminada, porque lá no fundo tem um vazamento naquela usina, naquela indústria do cubo. Porque ali na frente, né, tem um cano que explodiu, né, aparentemente. Que tá vazando tudo ali no rio do mapa, lá no nordeste da ilha. E tipo assim, atualmente, essa usina do cubo não tem nenhum tipo de vazamento. Então, possivelmente, isso vai acontecer sim, aí no futuro dessa temporada. Só que nessa cena, aparece um vazamento bem na frente da indústria, né, nesse cano ali. Só que eu não encontrei nenhum cano atualmente que fica na frente da indústria, somente lá atrás, que liga diretamente no oceano da ilha, tá ligado? Então, pode ser que no futuro esse cano vai vazar, e vai vazar, né, aí, tipo, essa parada do cubo aí numa parte do rio do mapa. Mas é claro, nada confirmado por enquanto, mesmo assim, achei um detalhe bem interessante pra falar aqui pra vocês. E já que o vazamento pode ser uma grande mudança no mapa, pode ser um novo consumível no jogo também. Porque nessa cena, né, mostra a skin do Slurp consumindo a energia do cubo. Então, quem sabe, essa energia, né, vazada do cubo pode ser um consumível lançado no jogo, né, que dê velocidade, alguma coisa assim, porque eu não vejo motivo na energia do cubo da vida ao escudo, mesmo assim, é claro, é um detalhe bem interessante. E além disso, pode ter um cantil sendo lançado no futuro do Fortnite. Porque nessa mesma cena, mostra, né, que a skin está usando um cantil pra consumir a energia do cubo. E, mano, isso pra mim faz total sentido um cantil ser lançado no futuro do jogo. Porque nesse capítulo, eles colocaram no mapa uma indústria de Slurp. E naquele local, tem praticamente um rio, né, um lago, um esgoto, enfim, de Slurp que tem escudo infinito. Então, por que não tem um cantil no jogo que você consegue, né, coletar esse Slurp para levar na sua mochila e usar, né, quando você quiser ao longo da sua partida, pra mim, pelo menos, isso faz muito sentido. Além do mais, que pode ser que no futuro tenha um vazamento lá na usina do cubo, né, que você consegue coletar também a energia dele. Ou seja, pra mim, pelo menos, faz total sentido, né, mas é claro, nada confirmado por enquanto. E por fim, nessa mesma cena, ali no canto esquerdo, aparece o quê? Aparece o carrinho de compras. Isso mesmo. Esse veículo foi removido do jogo há muito tempo atrás e quem sabe ele pode voltar em breve. Porque ele aparece nessa cena aqui. Mas é claro, não é nada confirmado. São apenas teorias, né, em base nessa cena do trailer dessa temporada. E eu achei bem interessante mostrar aqui pra vocês. Então, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre esses assuntos aqui, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente o que você achou dessa polêmica da mudança de progressão do passe de batalha. E é claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E mande o vídeo pra um amigo seu que adora saber das notícias e novidades para ele deixar nos comentários a opinião dele também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!